Queridos, minhas irmãs, vamos abrir a Palavra de Deus no Livro dos Salmos, no Salmo de número 73. E eu quero dar as boas-vindas aos irmãos, amigos, familiares que estão entre nós nessa noite. Aprove a Deus trazer você aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma palavra para o seu coração. E, domingo passado, nós fizemos uma primeira exposição neste Salmo, um Salmo gracioso, um Salmo no qual nós vemos o nosso retrato das nossas crises, das nossas lutas que se travam dentro de nós. E, então, hoje nós vamos para a segunda parte do Salmo, mas eu quero retomar a leitura no versículo de número 17. A semana passada nós lemos do versículo 1 até o versículo 17. E, nessa noite, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 28. Visão transformada é o tema da nossa mensagem. Nesse testemunho que o salmista dá da sua crise, como que essa crise foi superada, então nós vamos ver como que a visão dele foi transformada, como que isso aconteceu, quais são os ganhos, quais são os benefícios e como que nós podemos também vencer as nossas crises. Virar essa parte e botar os nossos olhos naquelas coisas que verdadeiramente valem a pena. Versículo 17 diz assim, Como ao sonho, quando se acorda assim, Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, Todavia, Estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois, me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos e a igreja diga Amém. Amém. Quantos estavam aqui domingo quando nós começamos essa exposição? Quase a maioria, né? Mas por amor aos meus irmãos que aqui estão, que não vieram domingo, eu faço uma síntese para a gente entender o que nós vimos até aqui. O que nós vimos até aqui do verso 1 até o verso de número 17 é que nós vimos o relato do dilema do salmista. O salmista era a gente como a gente de carne e osso sujeito às mesmas intempéries da vida e este homem, crente, líder, que conduzia o povo de Deus na adoração, era, digamos assim, o regente do grande coral de Israel que comparecia para adorar, era um homem que lidava o tempo todo com o sagrado, com as coisas de Deus e ensinando o povo de Deus como proceder no culto, compondo canções e instruindo e treinando o povo para adorar. Mas ele enfrenta o seu dilema, ele enfrenta a sua crise que ele chega a dizer que ele quase, os seus pés quase se resvalaram, ele quase desviou do caminho de Deus. Nós vimos que a fonte gestadora dessa crise não foram as questões externas, não foram aquelas coisas que ele viu, que os outros tinham, que ele não tinha, mas o seu próprio coração foi a fonte, foi esse recipiente que gestou, que fomentou essa crise no seu coração e isso acabou sendo construído por causa da comparação. Ele olhava para si mesmo e olhava para os outros e percebia o que os outros tinham e o que ele não tinha. Como que os outros viviam e como que ele vivia. Como que os outros falavam e como ele falava e ele começa a pensar por que eles não servem a Deus? Por que eles não temem a Deus? e eles são prósperos. Eles estão transmitindo a imagem de que eles é que de fato desfrutam da vida, eles é que parecem que são verdadeiramente felizes. A crise da comparação gera uma outra situação, gera o pecado da insatisfação. Por que você então olha? E isso estava acontecendo com o salmista, o que ele tem, o que ele faz, onde ele anda, como ele fala, com quem ele convive, ele não teme a Deus. e com isso você se esquece daquilo que você tem e de quem você é em Cristo e isso se instala então o pecado da insatisfação. Que te leva então a dizer ou a questionar a bondade de Deus. Se Deus é bom mesmo, por que ele não olha para mim? Outra coisa que é questionada é a justiça de Deus. Se Deus é justo, por que a retribuição das coisas boas não vieram para a minha conta e foram para a conta do ímpio? E ele então chega a dizer na sua crise, olha, inutilmente conservei as minhas mãos puras, conservei o meu coração íntegro, não valeu a pena, é como se ele estivesse dizendo isso, não valeu a pena servir a Deus. Porque afinal de contas, parece-me que eu olho e quem está se dando bem na vida, o time que está ganhando é o outro. E eu estou sempre em prejuízo. Esse dilema então se instala no coração do salmista. Só que agora o salmista vai repartir conosco de como que essa crise foi sanada, de como que isso foi superado e de como que nas nossas crises também, porque nós também temos as nossas crises, crises a partir das comparações que fazemos, crise a partir das insatisfações que temos, uma série de coisas. E como que nós podemos trilhar esse caminho e vencer e sairmos também vitoriosos e curados, curados desse espírito que vai nos assolando, que vai nos atrofiando e que faz com que percamos a alegria e o encanto em servir a Deus. Em servir a Deus. Então nós vamos ver como que isso aconteceu e o que esse homem acaba contando, repartindo conosco e vem como que uma vitamina para a nossa alma, um antídoto para as nossas enfermidades, para nos curar dessas coisas que nos assaltam e que estão presentes na vida, na nossa vida, de alguma forma, na alguma medida, em alguns momentos. Nós falamos também domingo passado que esse salmo nós o dividimos em quatro partes. A introdução, versículo 1, depois o primeiro grande bloco do paralelismo de contraste que vai do versículo 2 até o versículo de número 17 em que a felicidade temporal do ímpio e o sofrimento do justo. Nessa noite nós vamos nos ater às duas outras partes. O segundo bloco agora vai do versículo de número 18 até o versículo de número 26 e agora a ordem se inverte. Nesse segundo bloco o paralelismo é o seguinte o ímpio será punido e o justo será recompensado. E aí a conclusão nos versos de número 27 e versos de número 28. O ímpio será punido. Então como é que o salmista resolve esse dilema que havia se instalado no coração dele? Você vai perceber no versículo 16 que ele tentou buscar respostas. Ele tentou, ele refletiu, ele se esforçou e ele achou essa tarefa um pouco penosa, pesada porque ele não encontrou respostas satisfatórias a partir daquilo que ele percebia, a partir das coisas que ele via. E só há uma fonte que pode trazer resposta satisfatória, resposta segura para nós que é o próprio Deus. No versículo 16 ele chega a dizer assim em só refletir, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Não é que ele cruzou os braços, ele esforçou-se, ele fez um exercício intelectual do conhecimento que ele tinha, mas tudo quanto ele via dentro do esforço que ele fez não pode apaziguar o seu coração inquieto e inseguro e insatisfeito e triste e que estava definhando dentro da sua existência temporal. Entretanto, olha o que vem no versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Entrar no santuário de Deus aqui é uma alusão a uma expressão bastante peculiar do Antigo Testamento para falar que está na presença de Deus. Dentro daquele contexto em que o tabernáculo em que aquele instrumento colocado no meio das tribos de Israel e no caso aqui agora o templo a princípio lá quando Moisés está conduzindo o povo é o tabernáculo mas depois tendo o templo sendo construído tendo sido construído por Salomão essa estrutura portanto que tem esse simbolismo da presença de Deus então quando ele fala assim até que entrei como que estabelecendo um divisor de águas durante algum tempo não sabemos precisar o tempo a minha vida foi assolada eu me esforcei eu sofri e eu não consegui respostas satisfatórias para o meu coração mas no dia que eu entrei na presença de Deus no dia que eu estive na presença de Deus meus olhos foram abertos minha visão foi transformada meus olhos foram retirados do andar de baixo e postos no andar de cima e talvez talvez pode acontecer e tenha acontecido que o fato de você estar aqui nessa noite essa estrutura aqui não tem o mesmo simbolismo do antigo testamento esse é um lugar que Deus nos deu para estarmos juntos para congregarmos para adorarmos ao nosso redentor mas uma coisa é certa e não é linguagem religiosa Deus está aqui nessa noite Deus se faz presente talvez você veio com seus dilemas talvez você veio com as suas dúvidas talvez as suas crises se assemelham às crises do salmista e estando na presença de Deus nessa noite quem sabe Deus por sua bondade pode descortinar os seus olhos e fazer com que você veja verdades que você ainda não via compreender compreender coisas que você até então não compreendia e que até então era um mistério para você e você pode pela graça de Deus desfrutar de uma paz indizível nessa noite de algo que só Deus pode dar de algo que só Deus tem para oferecer e ele nos oferece em Cristo seu filho Jesus por meio de quem aquele que nos ajuda a interpretar a história e a compreender a razão da nossa existência este homem portanto diz olha eu fiz tudo isso e não compreendi mas quando eu entrei na presença de Deus quando eu entrei no santuário de Deus eu entendi que o sentido da existência não se limita a esfera temporal vai muito além disso nós cumprimos com a nossa vocação nós realizamos tarefas aqui nós fazemos conquista nessa existência mas a vida não se restringe a isso a vida é mais do que isso e aí este homem vai dizer que dentro daquele cenário que ele pensava em que o ímpio estava se dando bem o ímpio é que era feliz o ímpio é que sabia curtir a vida o ímpio é que estava conquistando as melhores coisas da vida a prosperidade o ímpio é que tinha saúde o ímpio era completamente diferente do justo na visão deturpada e ofuscada dele ele então agora tem os seus olhos e a sua visão transformada e aí ele vê qual é a recompensa dentro desse prisma escatológico para o ímpio ele vai dizer tu certamente Deus tu certamente os pões quem? os ímpios em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição é interessante esse trocadilho que o salmista estabelece porque se você notar lá no versículo de número 2 ele diz assim quanto a mim porém quase me resvalaram os pés ele vai dizer que ele quase resvalaram que os seus pés quase se resvalaram ele quase escorregou digamos assim por conta da sua própria crise ele quase se desviou do caminho ele quase enfrentou uma situação destruidora em que ele haveria de se apartar de Deus por conta da sua crise que se instalou e foi gerada pelo seu coração quanto ao ímpio no entanto é o próprio Deus que cria ciladas para ele eu quase caio por conta das coisas que me seduzem o ímpio não o ímpio Deus cria um terreno escorregadinho como que uma cilada uma armadilha que tem a ver com a sua punição que tem a ver com ajuste de conta o ímpio às vezes quando nós pensamos que o ímpio não será penalizado o texto está dizendo que Deus vai destruí-lo que não haverá escapatória para ele dentro do contexto em que nós sofremos e pensamos que a vida do ímpio é que vale a pena como ficam de súbitos assolados totalmente aniquilados de terror Deus causa pavor no ímpio Deus chama o ímpio para ajustar as contas para prestar contas e Deus haverá de puni-lo diz a palavra de Deus entretanto o salmista que ainda não percebia que até então não tinha atinado para essa condição ele vai dizer e vai mostrar como que essa crise foi dissipada como que essas coisas foram resolvidas e dentro desse contexto irmãos ele chega a fazer uma confissão de como que ele foi tolo de como que ele foi insensato em proceder desse jeito vejam no versículo 21 e o versículo 22 ele diz assim quando o meu coração se me amargou e as entranhas se me comoveram eu estava embrutecido ignorante era comum irracional a tua presença sabe quando você fica seduzido pelas coisas e você começa na sua crise pensar o seguinte olha não valeu a pena não tem valido a pena desde que eu tomei minha decisão de andar com Jesus para algumas pessoas algumas pessoas até dizem parece que as coisas pioraram as crises surgiram e se instalaram se instalaram e não eu tenho percebido que não é fácil andar com Deus aí o salmista está vivendo esse drama e fala olha durante esse tempo dessa crise na verdade eu era como irracional a tua presença um insensato um homem que parei e que reduzia minha visão de mundo e de vida a essas coisas temporais nas quais nós temos a tendência de nos apegarmos e de nos tornarmos escravo delas como que eu fui tolo como que eu fui insensato como que a minha visão estava comprometida nesse cenário e ele faz como que uma confissão disso um outro homem que faz confissão também num momento de crise é Jó veja comigo no capítulo 42 em que Jó formulando as suas perguntas fazendo as suas queixas por conta do sofrimento e que sofrimento irmãos aquele homem enfrentou quantas perdas ele teve e ele pergunta e faz muitas perguntas a Deus e quando Deus resolve responder porque Deus tem um senso de humor incrível quando Deus resolve responder Deus responde com outras perguntas onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra e Deus começa a elencar também algumas perguntas e fazer tais perguntas a Jó e aí Jó dentro desse cenário em que ele tem respostas respostas por meio de perguntas que são dirigidas a ele ele também faz uma confissão a Deus capítulo 42 versículo 3 ele diz assim quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho na verdade Jó diz na verdade falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia escuta-me pois havias dito e eu falarei e eu te perguntarei e tu me ensinarás eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza meus irmãos e irmãs quando crises semelhantes a esta a esta surgem por conta do sofrimento e que o sofrimento que se instala leva você a pensar em abandonar o caminho de Deus é o momento em dar uma guinada uma virar essa página da história e voltasse para Deus e fazer uma confissão aberta e sincera falar Deus como eu procedi desse jeito como eu pude pensar nessas coisas porque pensar assim na linguagem do salmista é como irracional é como alguém que Deus criou a sua imagem e deu condição de pensar e de elaborar uma lógica dentro das coisas sistematizar o conhecimento e entretanto num determinado momento tudo isso é apagado e desconstruído como eu pensei desse jeito eu que fui criado a tua imagem como eu ignorei essas coisas e reduzi a minha visão de mundo eu pensava como o irracional não era para ser assim mas foi assim que eu procedi e por que que isso acontece irmãos porque esse nosso coração cobiçoso que é afeito a se apegar as coisas materiais leva-nos a nos esquecermos que o nosso maior patrimônio a nossa maior herança o nosso quinhão a nossa herança é o Senhor nosso Deus se você notar o texto quando ele então no versículo 24 ele diz assim versículo 25 melhor dizendo como que fazendo contraste com o que o ímpio tem e com aquilo que nós pensamos não ter e como que nós passamos a valorizar as coisas que são materiais evidenciando o coração materialista ele então faz a pergunta que mais tenho eu no céu não há outro em quem eu me comprasa na terra se Deus não traz satisfação para o seu coração se Deus não traz deleite para o seu coração você em algum momento vai fazer das coisas o seu próprio Deus você vai se tornar escravo das suas próprias conquistas daquelas coisas que são boas e legítimas e que entretanto elas passarão a reger a sua conduta e as suas crenças quantas pessoas tem procedido assim irmãos só que o ensino de Cristo expedito leu conosco aqui nessa noite você não pode servir as dois senhores você não pode servir a riqueza e a Deus se você devotar a sua confiança a riqueza você vai estar colocando a sua riqueza ou as suas conquistas ou outras coisas ou o próprio conhecimento ou a sua profissão ou a sua família ou a sua casa ou o seu carro ou seja lá qualquer outra coisa como o seu Deus e isso é uma demonstração que você não compreendeu que a maior a prova de contentamento é dizer Deus é a minha herança outro bem não possuo senão a ti somente que mais tenho eu no céu Deus e na terra Deus é como um pastor que disse o seguinte quando Jó tinha toda aquela fortuna todos os seus gados Jó era rico mas quando Jó perdeu tudo Jó ainda era rico porque ele tinha Deus porque Deus era valioso para aquele coração este homem portanto ele vai estabelecendo esses contrastes nos ajudando e partilhando conosco como que ele procedeu e como que isso foi superado e há três coisas maravilhosas dentro dessa compreensão dessa visão transformada que ele compreende agora com precisão olha o versículo 23 três coisas para não esquecermos três coisas maravilhosas irmãos todavia estou sempre contigo tu me seguras pela tua mão direita tu me guias com teu bom conselho e depois me recebes na tua glória tu me seguras tu me guias tu me recebes o que que este homem ele partilha conosco aqui você para entender o que ele está dizendo tu me seguras pela tua mão direita com a tua mão direita você precisa entender que naquele momento da crise versículo 2 quase que meus pés se resvalaram pouco faltou para que se desviasse os meus passos você sabe porque ele não caiu você sabe porque ele não se desviou mesmo quando o seu coração ficou ambicioso pelas coisas materiais porque existia uma mão grande segurando a mão pequena dele existia uma mão forte e poderosa segurando a mão frágil dele é a mão de Deus que segura a nossa nós não caímos nós não nos apartamos de Deus nós não nos desviamos não é porque somos bons não é porque temos virtudes é porque tem uma mão grande segurando a nossa porque de outro modo nós iríamos para os outros caminhos de outro modo nós seríamos facilmente seduzidos porque nós nos encantamos facilmente com aquilo que é perecível entretanto o nosso bom pastor nos segura foi o senhor jesus quem disse eu conheço as minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ele vai dizer então que nós estamos e das minhas mãos ninguém pode arrebatá-las você não foi para o caminho que o seu coração desejou porque existe um bom pastor pastoreando o seu coração você não foi para as vielas que a sua alma pleiteou porque existe uma mão que está segurando a sua mão nós somos como aquelas crianças arredias que quer sair quer deixar a nossa mão que quer correr para um corredor que nós não queremos que elas corram que querem correr no supermercado no meio da multidão e nós não queremos que elas corram nós somos semelhante a crianças teimosas tu me seguras pela mão direita é Deus que tem segurado a sua mão é Deus quem tem sustentado a sua vida você não foi para os caminhos que você desejou e que o seu coração sugeriu porque Deus tem sustentado você quantas vezes irmãos vamos ser honestos quantas vezes nas meditações nas elucubrações do nosso coração maligno a gente pensa em cada caminho a gente pensa em cada coisa se pudesse projetar aqui um filme do que você pensou essa semana das coisas que estavam ali no seu coração quão envergonhados nós ficaríamos quase que meus pés resvalaram pouco faltou só não aconteceu porque a tua mão segurou a minha agora quem está em crise e quem enfrenta essas crises que precisa de resposta que precisa de conselho só uma pessoa tem bom conselho para dar então vejam a segunda coisa tu me guias com o teu conselho gente que parece que está num caminho numa escuridão em que parece que as nuvens as nuvens densas pairaram sobre nós e ofuscaram a luz que poderia nos dar direção nessa hora é necessário o bom conselho do nosso pai amoroso não é por este caminho que deve ir não é por este caminho é por este caminho que você tem que seguir eis o meu bom conselho este é o caminho siga por ele vá adiante siga em frente não recue não vire para a direita nem para a esquerda o bom conselho de Deus é que nos preserva na crise e daí uma coisa que nós precisamos aprender e abrigar no nosso coração nesses dias em que nós vemos esse espírito que vai pairando sobre o evangelicalismo brasileiro daquele volume de pessoas que vai cada vez mais crescendo que trata-se dos desigrejados denominados como os desigrejados claro você lendo a bíblia em casa você pode receber o conselho de Deus mas na congregação na coletividade é onde é o lugar é o encontro do povo de Deus da noiva de Cristo com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo em que o bom conselho nos é dado para que caminhos tortuosos não sejam trilhados para que caminhos escorregadios e espinhosos não sejam trilhados durante a jornada da vida é aqui talvez e tantas vezes tenha acontecido assim estando na presença de Deus encontrando-nos com Deus e com o povo de Deus que Deus instrui o nosso coração que Deus aponta o caminho no qual nós devemos seguir meus irmãos Deus tem conselho seguro Deus tem conselho sábio para a sua vida Deus quer que você ande no caminho que Ele já traçou para você andar tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória é tão certo é tão seguro o plano de Deus quanto a nossa existência a nossa caminhada que Ele nos segura que Ele nos dá o conselho e o desembocar disso o desfecho de todo esse projeto é receber-nos na glória mostrando portanto que nenhuma ovelha de Cristo se perderá nessa jornada crises surgem tentações aparecem seduções de toda parte de toda sorte só não se perde no meio do caminho porque o nosso bom pastor pavimentou um caminho seguro para andarmos e para sermos recebidos na sua gloriosa presença e nesse sentido irmãos como que muda isso essa mudança de foco essa transformação da vida e talvez aqui seja o momento na noite a oportunidade de você diagnosticar quais são as fontes das suas crises o salmista pela graça de Deus conseguiu falou olha a fonte da minha crise era o meu próprio coração eram as coisas que eu cobiçava era a inveja que eu tinha do ímpio eu invejava o ímpio eu invejava as coisas que o ímpio tinha eu invejava a vida do ímpio eu invejava o seu estilo de vida eu invejava o lugar os lugares onde ele ia as coisas que ele falava e parecia que as coisas estavam dando certo para ele essas coisas geraram crise no meu coração quais são as suas crises nessa noite com o que você está insatisfeito por que que você anda cabisbaixo triste e parecendo que é o final e pensando que não está valendo a pena quais são as suas crises analise o seu coração tenha coragem de olhar para dentro de si nessa noite e percebendo e fazendo uma constatação permita você com base no que Deus está te aconselhando nessa noite neste seguro conselho neste sábio conselho para que a sua visão seja transformada nessa noite talvez a sua crise esteja relacionada ao materialismo ao apego dessas coisas que por si só não são pecaminosas mas quando elas vão nos enredando e vão nos escravizando e assumem o lugar no nosso coração que não deveriam assumir isso então é perigoso é essa situação que o salmista estava vivenciando e é nessa situação que ele precisava da cura de Deus da transformação que Deus pode oferecer e que Deus está interessado em realizar na nossa visão de mundo na nossa visão de vida e como que isso é sanado é quando essa visão é quando esse nosso olhar está focado naquilo que é efêmero naquilo que é temporal naquilo que é passageiro nós irmãos na verdade nós somos tendentes aos extremos nós poderíamos e nós podemos na verdade nos apropriarmos de tudo quanto Deus nos concede nessa vida as coisas boas que fazem parte dessa existência só que num determinado momento aquilo que nós julgamos e aquilo que nós apreciamos começa a ocupar um espaço que não deveriam ocupar e nessa hora então é necessário experimentar essa transformação é necessário nessa hora que os seus olhos sejam erguidos para o alto para aquele que concede essas dádivas e que em outros momentos nem nos concede nos priva para que nós não nos vejamos escravizados por elas então é necessário fazer uma análise é necessário fazer um exame e tendo feito o diagnóstico erguer os nossos olhos para o alto olhar para aquilo que é eterno para aquilo que verdadeiramente vale a pena é essa a transformação que o salmista está experimentando é dessa transformação que nós precisamos durante as nossas crises agudas e diante disso tendo vencido essa situação percebido portanto que o ímpio será punido e que o justo será recompensado o salmista então avança para a conclusão versículo 27 e 28 quando ele então vai falar de uma advertência e de uma resolução uma advertência e uma resolução olha o versículo de número 27 uma advertência para que pessoas que talvez estejam enfrentando as mesmas crises que ele enfrentou pensando em desistir pensando em abandonar o caminho ele então traz uma advertência solene dizendo os que se afastam de ti eis que perecem tu destróis todos os que são infiéis para contigo a perdição aqui dentro desse prisma do crivo da punição do juízo de Deus tem a ver com aquele elemento em que Deus alerta os seus e aqueles que enfrentam as suas crises que começam a flertar com as coisas alheias e que podem desviar o nosso caminhar o nosso viver então se por um lado ele experimentou e ele conseguiu ele então se dirige agora aos seus irmãos e diz aos seus irmãos os que se afastam de ti eis que perecem talvez você veio aqui e talvez por algum tempo você esteve distante pensando não tem valido a pena talvez você tem vindo e talvez você tem pensado assim do que adianta do que isso tem resultado porque o seu coração meu coração nosso coração é voltado para esse aspecto da retribuição imediata Deus Deus então se dirige a nós e diz não se afaste porque não se iluda não seja enganado pelo seu coração aqueles que se afastarem aqueles que forem infiéis Deus os destruirá se na caminhada da vida Deus cria para eles emboscadas terrenos escorregadios na escatologia no tempo futuro Deus haverá de destruí-los eles terão que comparecer diante de Deus não haverá escapatória para eles porque Deus não vai isentar das culpas os infiéis e estando por algum tempo com ele decidiram apartar-se de sua presença e aí o salmista conclui porque ele começa com esse salmo falando que Deus é bom Deus é bom Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo e aí nesse salmo ele conclui e ele usa quanto a mim é bom estar na presença de Deus se Deus é bom e ele é bom é bom estar na presença de Deus não há lugar melhor para estar a não ser na presença de Deus e aqui nós podemos sintetizar essa resolução com três conceitos prazer confiança e propósito é bom estar é prazeroso estar na presença de Deus é bom estar junto a Deus não há nada melhor do que estar na presença de Deus apartar-se daquele que é a fonte do meu deleite da minha satisfação seria uma insanidade uma loucura Deus é bom e é bom estar junto a Deus confiança no Senhor no Senhor põe o meu refúgio o Senhor põe o meu refúgio minha confiança minha cidadela meu castelo forte é ele quem me protege é ele quem me guarda ele é o arrimo da minha sorte nele eu posso confiar nele eu põe o meu refúgio é nele que eu me escondo terceira coisa a resolução é o propósito não só estar na presença de Deus não só me esconder em Deus mas eu quero fazer da minha vida uma oportunidade para proclamar todos os feitos de Deus ao invés de queixar-me ao invés de ficar atrofiado por conta da crise que chega eu vou fazer dessa oportunidade algo sublime em que eu quero compartilhar com as pessoas os feitos de Deus nós fazemos isso quando nós anunciamos a Jesus nós fazemos isso quando nós proclamamos o evangelho nós fazemos isso quando nós falamos do evento mais importante acontecido nessa terra da transação mais sublime mais custosa para Deus quando Deus entregou seu filho na cruz quando Deus não poupou seu filho nigento antes o entregou e na cruz ele levou os nossos pecados na cruz ele morreu e ele foi sepultado mas ele ressurgiu quando nós fazemos da nossa existência uma oportunidade para proclamar os feitos de Deus pessoas que estão em crise em crises haverão de sair da crise porque aquilo que elas não compreendiam elas haverão de compreender elas haverão de ouvir o seu testemunho elas haverão de ouvir não o seu testemunho reducionista mas o seu testemunho que passa por aquilo que nós chamamos de transformação da visão em que você conta como foi como que viveu mas como que Deus trabalhou no seu coração e levou você ao contentamento quanto a mim é bom estar junto a Deus no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos ah queridos irmãos eu estou certo que todos nós em alguma medida em alguma extensão enfrentamos crises semelhantes ao nosso irmão Azaf mas eu estou certo também igualmente pelo testemunho da palavra de Deus que é possível superar que é possível virar essa página da história e seguir adiante com altruísmo com o coração revigorado com a visão transformada para a glória de Deus para cumprirmos o propósito de Deus nessa terra o meu desejo é que você que veio aqui nessa noite para quem Deus se dirige nessa noite com essa palavra é que as suas crises sejam sanadas nessa noite é que você volte com o seu coração para casa com o seu coração bem firmado com as coisas bem resolvidas no que diz respeito a seguir na presença de Deus a seguir honrando ao Senhor Deus e em seguir servindo ao Senhor Deus que Deus lhe ajude a botar os teus olhos na eternidade a olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo nosso Senhor e o nosso